Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma caixinha de segredos musicais E quando toca, eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltitar Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma caixinha de segredos musicais E quando toca, eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltitar Oh, da minha menina, vem me tirar do morão Oh, dança, bailarina, dentro do meu coração O meu boi barriga na varinha de pontão Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma caixinha de segredos musicais E quando toca, eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltitar Oh, da minha menina, vem me tirar do morão Oh, dança, bailarina, dentro do meu coração O meu boi barriga na varinha de pontão Lá, 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 Lá vai, lá vai meu boi Lá vai, lá vai meu boi Lá vai, lá vai meu boi Lá vai, lá vai meu boi